Olá meninas, olá meninos, olha eu aqui de novo, linda, maravilhosa. Eu vim aqui na hora do almoço, né, conversar um pouquinho com vocês, né, e convidá-los para almoçar comigo. Eu vou mostrar hoje o meu almocinho bem simplesinho, mas delicioso. Na verdade, hoje não tem carne, não tem ovo, não, tem, tem, mas eu não fiz. Tem uma saladinha de cebola, tomate, ora por nobes. Aqui tem arroz, feijão, chuchu refogadinho com cheiro verde, bem temperadinho, feijãozinho gostoso, fresquinho e arroz. Vocês aceitam vir almoçar com a Neidinha? Pula pra cá, vem comer um pouquinho comigo. Vocês são minha companhia hoje, tá bom? Hoje não, sempre são, né? Mas pro almoço. Menina, aquele comentário do vídeo de vocês, eu amo, eu amo, né? Diz que eu mando sempre beijinho. Beijinho aqui é o que não falta, ó, pra todo mundo. Agora eu não lembro o nome. Você falou aqui, por que que eu não me convidaram pra desfilar, né? Ah, eu também queria ter ido desfilar. Eu adoro esses negócios de desfilar, de cantar, de me apresentar. Eu sou muito oferecida, né? Mas não me chamaram pra fazer o quê? Fazer o quê? Tem jeito, né? E daí no dia lá da festa, gente, olha, vieram chamar eu pra dançar. E eu fui dançar. E eu danço com todo mundo, né? Eu não dançava com mulher, não, mas eu dancei dessa vez. Porque na verdade tá faltando homem, né? Gente, não tem homem mais nesse mundo. E os homens que eram homens já não são tão homens quanto eram uns tempos atrás, né? O que que tá acontecendo? Será que esse mundão, gente? Misericórdia. Eu não sei o que que vai virar esse mundo. Tem hora que eu fico pensando, sabe? Meu Deus! Quando Jesus voltar, o que que nós vamos contar pra ele? Do que nós fizemos com o mundo dele, né? O mundo que ele fez pra nós, né? O mundo é dele e ele fez pra gente viver nesse mundo. E tá tudo virado de ponta cabeça. Né? Os médicos que eram pra cuidar das pessoas estão estuprando as mulheres na hora do parto. Uma mulher que tá trazendo uma vida pro mundo. Um anjo. E ele vai lá e tem coragem de 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 bulinar na mulher. Fazer coisas que não dá nem pra comentar, gente. Meu Deus! Senhor! Olha! Tem hora que eu fico lembrando do que o meu pai falava. Meu pai falava assim Caba não, mundão! Passa a régua e começa tudo de novo. Eu acho que passou da hora de passar a régua e começar tudo de novo, não é verdade? Porque tá tudo virado um caos. Né? Os mares todos poluídos. As árvores sendo derrubadas. As crianças sem abrigo, sem comida, sem apoio, sem mãe, sem pai. As mulheres sendo usadas por homens que não sei se a gente deve chamar de homens uns monstros desses, né? Porque existe homens e homens. Existe homem de respeito, homem de categoria. E existe esses homens que vieram sujar a classe dos homens íntegros. homens, mulheres, mães. E tem mulheres também que são os cacarecos. Né? Não vamos generalizar, lógico. Homens, homens. Mulheres, mulheres. Mas, né? Olha, gente. Tem hora que a gente se revolta, né? Tanta doença. Tanta carestia. Tanta falta de respeito. Tanta falta de amor. Tanta falta de carinho. Tantas oportunidades que tem da gente mudar o mundo, mudar a vida. E ninguém faz nada. Só faz pra acabar mais depressa, né? Ai, vocês me desculpam, mas eu tô assim, meio que revoltada. Tantas pessoas numa fila, esperando um procedimento médico e não tem. Tanta gente querendo comer um prato de arroz com feijão e não tem. Tantas criancinhas querendo um copo de leite e não tem. Por conta da carestia. Porque o pai não ganha o suficiente pra poder suprir a mesa da família. Mas vamos parar de falar de coisa triste, né? Vamos agradecer a Deus pelo nosso prato de comida porque nós, graças a bom Deus, nós ainda temos. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu alimento. Meninas, vamos almoçar? Porque eu vou almoçar e eu tenho que costurar o vestido da Lise. Eu tô com uma dor de cabeça e eu já tenho três dias já com dor de cabeça. Eu não sei o que eu faço mais. Tomando remédio, não passo. Eu tenho que ir lá no Dr. William ver o que que tá acontecendo. Vamos almoçar? Então vem pra cá. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para conserto E essa que está aqui Já está cortada É o vestido da Lise Passar um aspirador Porque esse negócio de tecido De cortar a roupa Solta muito pelo Se inscreva no canal Agora eu vou passar um paninho molhado E aí 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 E aí